Começa agora Pessoas de Valor aqui na Santa Cília TV e hoje o tema é educação. Para isso eu estou trazendo a Lu e o Léo, porque assim que chama, no GC normalmente a gente coloca os nomes e sobrenomes, aí a gente vai apresentar o Lu e o Léo, a dupla para falar um pouquinho sobre educação. Então, para quem assiste o programa sabe que eu também sou professor, então sou professor universitário já há um bom tempo e quando o assunto é educação é praticamente uma coisa assim que eu domino mais, vamos dizer assim, embora os outros assuntos eu sempre, eu sou meio maquiavélico, porque eu trago assuntos que eu domino porque as pessoas falam nossa, ele é inteligente, mas na verdade o segredo é trazer assuntos que eu domino e que eu já estou na prática, mas também essa parte de coaching, de desenvolvimento pessoal, de treinamentos e facilitação de determinados temas. E quando para mim traz o tema coaching e o tema educação, é como se fosse uma sobreposição de palavras, porque para mim educação é tudo, tudo envolve educação, porque todas as áreas... E ao mesmo tempo o coach é um profissional que de certa forma ajuda as outras pessoas a aprender. Eu até costumo brincar, às vezes quando eu estou dando palestra, que é assim, se existe uma profissão que é super rica, que é o professor que ensina você a aprender alguma coisa e aí o professor de professores, para mim o coach tem um pouco essa finalidade. Que hoje em dia, de certa forma, é um pouco injustiçado, porque as piadas que a gente ouve por aí, do tipo, olha, se seu filho não conseguir fazer nada, ele vai ser coach. Então é bastante complicado isso, né? Mas obrigado pela participação de vocês, pela presença aqui, pela vinda. Vocês dois estão vindo de São Paulo para participar do programa, né? A gente normalmente sobe, desce. E as semanas passadas aí, anteriores, a gente foi no Congresso Brasileiro de MDR, entrevistou algumas pessoas, até gringos, né? Então a gente costuma ir nas pessoas. E no caso de vocês dois, eu fiz vocês descerem a serra, porque aí a gente fala aqui, fica mais no meu bairro aqui, né? A gente está gravando aqui na de casa, então super obrigado. Lu, vou começar por você. As pessoas precisam reaprender a educar? Eu sei que é uma pergunta complicada, né? Não é, porque eu reaprendi, né? Eu falo que depois que eu fiz toda a minha formação de coach, de coach parental, de coach de kids e jovens, eu aprendi a ser mãe, coisa que nunca a gente foi ensinado, né? As pessoas não ensinam a gente ser pai e mãe, né? A gente pega fórmulas que a gente ouve da nossa criação, o que a gente aceitou como legal, coisas que a gente vê os amigos aplicando o que dá certo, conselho de vó, de tio, e vai educando. Em assuntos que não tem manual, né? Que não tem manual. Quando a gente é pai e mãe de primeira viagem, a gente observa, a gente absorve tudo quanto é literatura que existe, né? Que não tem uma fórmula pronta. E depois que eu aprendi como funciona perfil, que a gente vai falar um pouquinho aqui também, creio eu, de perfil comportamental, de filho, porque a gente educa cada filho por instinto, né? Sabe o que cada um gosta, como fala, como se comporta, mas quando a gente entende o filho, a criança, o jovem, independente de como ele age, porque ele toma certas atitudes, mas, nossa, é uma evolução gigantesca na criação. E aí muda todo o ambiente da casa. Existe também uma coisa muito assim que a gente ouve por aí, de assim, um pai, uma mãe, tenta tratar todos os filhos por igual, né? A gente tem muita essa coisa de reproduzir, então assim, poxa, eu tenho irmãs e aí eu fico com a ideia de que meu pai favoreceu um, ou favoreceu outro, ama um mais outro, tal. E isso é muito, muitas crenças, né? É, muitas crenças e por instinto, no começo, antes de a gente conhecer toda a metodologia, a gente sabe como cada filho age, né? Mas depois que a gente tem o conhecimento de quais são os valores, se ele age por intuição, por sentimento, qual o perfil comportamental dele, tudo muda, a comunicação muda. E aí é uma transformação que é muito gratificante. Eu vejo isso na minha casa, eu fiz o perfil comportamental dos meus três filhos, né? O mais velho tem 23, a mais nova tem 17, e aí a gente entendeu muita coisa depois disso, né? Agora, assim, levando um pouquinho pra esse lado da educação, efetivamente, né? Porque a gente tá falando da educação pro nosso como pais, mas, por exemplo, o educador, efetivamente o professor, principalmente o professor que tá ali na sala de aula, ele ter esse conhecimento é fundamental, né? É fundamental, porque às vezes ele tem um aluno que é aquele... que é o aluno do fundo da classe, né? Aquele cara que tá agitando, que não presta atenção, mas que ao mesmo tempo não tem dificuldade de aprendizagem nenhuma, e que ele vai lá e se dá bem na prova. Mas ele tá ali agitando, aquele cara que faz a lição rápido, o dever rápido, e tá querendo se juntar com os colegas pra fazer até uma bagunça. Porque às vezes a gente até fica, né, Léo? Trazer um pouco você pra esse papo aqui também. Às vezes a gente fica com a ideia, até como professor, né? No início, quando a gente não tem um conhecimento como esse, de imaginar que, por exemplo, esse aluno que aprende rápido, um aluno que é, às vezes, até mais inteligente, né? Ou que é um aluno que aprende diferente, a gente acaba meio que lateralizando, achando que, por exemplo, ele é um aluno que tem alguma dificuldade, quando, na verdade, às vezes, a dificuldade é o professor, né? Que não acompanha a velocidade cognitiva desse aluno, né? E hoje é muito comum, né? Porque hoje a tecnologia da informação tá aí. Então, os alunos já vão, se a gente for pegar estatisticamente falando, eles já vão ser alfabetizados com muito mais do que 5 mil horas de conhecimento. Coisa que, talvez, uma geração de 40 anos que nós estamos, 50, não tínhamos isso, né? Então, isso já mudou. Então, quer dizer, hoje a facilidade da informação, ela é evidente. Coisa que antigamente não tínhamos. Com isso, cada aluno, cada pessoa, e cada até o filho, ele trata diferente, ele realmente... Tem uns que eles vão ficar mais rápido, mais dominante, outros são mais extrovertidos, mais influentes, e, às vezes, um outro, ele é mais centralizado, então, ele precisa ter paz, ele precisa ter sossego. Já o outro, ele aprende no meio de todo o barulho. E, às vezes, você fala assim, ele não tá aprendendo nada. Não, sim, está aprendendo. Outro dia, até, eu tava falando numa palestra, pro pessoal de ensino médio num colégio, que, assim, existe até a questão mais simples, né? Dos canais de comunicação, porque, às vezes, você pega, por exemplo, um aluno que é auditivo ou visual, sinestésico, a gente fala muito em programação neurolinguística, usa esses termos, às vezes, ele tem dificuldade de aprender no canal, e aí, se você fica falando muito e ele não é auditivo, de repente, ele tá lá boiando. Mas por quê? Porque, de repente, ele tá esperando um slide, ou ele tá esperando praticar um exercício, porque ele é sinestésico e tal. Até isso acaba sendo fundamental, né? Ter o mínimo de conhecimento de canais de comunicação, né? E até as crenças, e eu acho que isso é importante citar, e eu tive um caso bem recente disso, a própria crença dos professores, né? Achar que ele é o limite. Na verdade, hoje, estão vindo pessoas que é muito mais do que o professor. Então, quando a gente fala, às vezes, de coach educacional, é tão importante quanto não só o aluno, mas o educador, seja ele professor, seja ele um coordenador, seja ele um pai ou uma mãe. Então, o quanto que é importante também existir essa fluência de como eu vou tratar o outro, não mais daquela forma que eu gostaria de ser tratado, mas sim como você merece ser tratado. Uma coisa também que se trocou muito por um bom tempo, e eu percebo que isso hoje tá muito em discussão, que é essa questão, assim, de até onde o pai educa e a escola educa, né? Porque, muitas vezes, por uma necessidade até social hoje em dia, então, assim, os pais, muitas vezes, terceirizam a educação dos filhos com meses, né? É uma realidade. E aí, de repente, o professor, ali, o educador, tem que virar papel de pai ou de mãe, no caso. É outra coisa que entendemos que tem que trabalhar. Se trabalhar, só o pai não adianta, só o jovem, a criança também não adianta, só o professor não adianta. É um conjunto de uma ópera. Se não, não funciona. E é a função do pai educar. E do professor facilitar o conteúdo. Sim. O professor acaba virando um facilitador nisso. Isso. É levar isso. Então, se ele não tem, se a gente estiver falando de uma faixa etária menor, é muito mais importante que tenha esse, saber até que ponto um vai, até que ponto o outro vai. Porque, se não, ele vai assumir, vai assumir papéis errados. Agora, Lu, essa coisa dos perfis, né? Assim, vamos lá, né? As pessoas que estão nos assistindo, de repente, quem tem filhos pequenos, porque, às vezes, assim, uma pessoa que já está com o filho na faculdade, ou, eventualmente, já até tem os filhos formados, de repente, a preocupação dele já é outra, desse pai, dessa mãe. Mas, por exemplo, os pequenininhos, né? A partir de quando que a gente pode, por exemplo, ter essa interferência, ou essa gerência em relação a isso? E até já completo com outra pergunta na sequência, que seria legal de integrar, que é assim, quem está nos assistindo? Isso começa por onde? Tem que começar lá na escola? Começa com os pais na própria casa, e aí depois vai para a escola? Como que seria essa relação? Na verdade, é observar como a criança age no começo, com as próprias brincadeiras. Como ela interage com a boneca, com o carrinho... Isso os pais, então. Os pais observando. Então, isso ainda nos pais observando. O pai, quando ele faz, quando ele se autoconhece também, que é uma coisa muito importante, né? Quando você tem essa autoestima elevada, o autoconhecimento, ele consegue perceber essas características nos filhos. Meu filho é mais... Começa na escolinha, como você tem a menina de três anos, não sei se já frequenta uma escolinha. Ela está ali dominando a brincadeira? Ela que chama as coleguinhas para a brincadeira? Ou é aquele que chama um que vai chamar o resto? Ou é aquele que só fica esperando para ver o que acontece, para ver se vai participar, não vai... Então, são características já comportamentais que a gente consegue identificar o perfil. Tá. Quer dizer, desde pequenininho, a gente já consegue fazer esse desenho. Desde pequenininho, consegue fazer um pré-desenho. Quando ele tiver uma idade já de sete ou oito anos, já dá para a gente fazer uma análise de perfil comportamental, que a gente tem várias ferramentas de acesso, mãe. Então, a gente já consegue identificar realmente quais são... Qual é o perfil comportamental dele. Claro que como a idade vai avançando, você vai avançando seus valores também, que são suas crenças, né? Então, também a gente consegue ver como é que ele toma uma atitude, se é por intuição, se é por... Intuição ou extroversão, desculpa. Introversão ou extroversão. E quais são os valores dele que movem ele a essa ação ou ao estilo de liderança que ele tem. Tá. E aí, assim, na prática, eu tendo esse conhecimento desses perfis, aí eu tenho um gerenciamento melhor? Seria isso? Você comunica melhor. É como eu comunico. Então, como a Lu falou, se é uma criança, se é um filho, se é um aluno, que ele domina, é aquele que diz assim, a bola é minha, a boneca é minha, você vai ter que dar comando pra ele. E esse comando, ele gosta de dar liderança. Então, quer comunicar correto com o seu filho, com o seu aluno desta forma, dê duas opções pra ele, pra ele decidir. Mas que as opções sejam controladas. Tá. Então, se conseguir fazer duas, porque a escolha tem que ser sempre dele. E aí, ele fica contente. Já tem um outro que ele vai querer... Se eu, por exemplo, no caso de uma pessoa assim, se eu chegar e falar, não, você tem que fazer isso, aí já vai contestar, porque gera uma objeção. Porque ele, na verdade, ele tá fugindo do controle. Conflitos de comunicação dentro de casa. Então, se eu entendo, por exemplo, eu tenho uma filha que é dominante, eu preciso sempre dar duas opções pra ela. As duas opções convergem, às vezes, pro mesmo resultado. Claro. Aí vai dar tua inteligência de administrar isso, no caso. Aí, como eu também posso me conhecer, porque antes, quando eu não tinha o conhecimento, eu também sou dominante. E aí, entrava o choque. Quem manda aqui sou eu, e pronto, acabou. Aí entra a hierarquia. Aí entra a hierarquia. Isso nunca é legal, porque aí eu saía sempre... Eu podia até estar vitorioso, mas eu tô criando um filho, no meu caso, as minhas filhas, com algumas fraturas emocionais que no futuro vão repercutir. Agora, gente, isso aí que vocês estão falando, assim, pra quem tá nos assistindo, principalmente quem é da nossa geração, vê uma mudança de paradigma mesmo na educação. Porque vocês estão falando, por exemplo, que existem pessoas diferentes na sala de aula, isso é uma coisa que qualquer professor que já dá aula há muito tempo sabe disso, mas, de repente, de ter que atuar de formas diferentes... É aprender a se comunicar nessa sala de aula com quatro perfis que são básicos, né? Que é o dominante, o influente, o estável e o conforto. Vamos lá, você falou rapidamente agora, por favor, vamos quebrar aqui. Vamos lá. Então, quais são os quatro perfis, Lu? É o dominante, que é o que caracteriza como? É o cara que tem o poder, que ele quer ser o poder, ele tem o poder de decisão, é o cara mais arrojado, mais até empreendedor, quando a gente consegue mais jovem um pouquinho ver isso. Aí você tem o influente, que é o cara que é o comunicativo, ele é criativo, ele une as pessoas, ele está sempre com gente ao redor, é um cara mais falante, mais comunicativo em si. E aí você tem o estável, que é o cara de planejamento, tudo dele tem que ter a etapa certinha. Primeiro eu vou levantar, vou escovar meus dentes, vou me espreguiçar, vou escovar meus dentes, vou tomar um café, vou arrumar meu material, já deixou o material pronto na noite anterior. E aí você tem o conforme, que tudo ele tem que ter regra, se ele não tiver regra, nada funciona para ele. Tá, e aí na prática, por exemplo, esses quatro, assim, na verdade, você pega lá, como vocês falaram, uma criança pequenininha, aí no ensino médio, ela está com esse perfil, é um perfil que... Você já nasce com o perfil. E isso hoje, já dá quase para afirmar, que esse perfil, ele está ligado ao seu propósito de vida. Tá. Então é justamente para facilitar. Então, como eu falei, eu sou mais comandante, então meu perfil é dominante. Então, eu preciso estar sempre à frente, controlando. Se você já pegar a lua, ela já é mais... De planejamento. Planejamento e influente. Ela já gosta de ligar com as pessoas. Eu não estou tão preocupado com as pessoas. E isso hoje é algo que realmente é característica minha. Eu não estou tão preocupado, porém, eu posso me flexibilizar para isto. Isso, por exemplo, na montagem de uma equipe, se eu tenho esse conhecimento, vai como líder, eu vou trazer pessoas com esses quatro perfis básicos, para poder montar um grupo que tenha todas as características. Exatamente. Porque aí eu vou fazer... Porque não existe perfil ruim, não existe perfil ruim. O que existe são pessoas erradas, pessoas certas no lugar errado. Então, quem está aí no terceiro ano da faculdade, indo para o quarto ano, ano que vem, vai fazer TCC. Quem já terminou o TCC essa altura do campeonato, já está chorando, porque não tem como resolver essa questão. Já vai apresentar aí nos próximos dias. Mas quem está no terceiro ano, indo para os últimos anos, então já fica essa dica de fazer essa análise para ver se você não está montando um grupo que esteja desequilibrado. Até para a escolha de carreira também às vezes influencia, porque se eu sou uma pessoa conforme que gosta de números, de datas, de organização, de regras, como é que eu vou... Geralmente o conforme não trabalha é comunicação, por exemplo, que é mais a praia do influente e até do dominante, depende do... Agora, Lu, desculpa, mas uma coisa que a gente trata aqui no programa sempre, que é essa questão vai de neuroplasticidade, modelagem, a própria programação neurolinguística. A gente tem como aprender essas outras características, porém, a essência é uma. Mas aí, assim, se não fica aquela coisa de ah, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, não, não. Ninguém tem síndrome de Gabriel. Exato. Todos nós temos os quatro perfis, porém, não existe nenhum ser humano que tenha os quatro em evidência. A preeminência é de um. Existe, dentro da nossa, da metodologia do DISC e de qualquer outro acessão, ele vai ter uma regra, que é uma regra na metade, de uns 50 pontos. O que é comum é termos um perfil predominante, o que é mais comum, principalmente no brasileiro, são dois e, às vezes, tem três. Não existe alguém com quatro, porém, nós temos os quatro. Então, o que acontece? Dependendo da circunstância, eu posso flexibilizar. Então, no ambiente profissional, eu posso dizer assim, a minha, por exemplo, a minha conformidade, ela é baixa, mas por uma necessidade, eu elevo isto. Às vezes, no social, eu abaixo isso e aumenta a minha influência. Porque aí vão gerando também as outras características, porque, por exemplo, vai a própria resiliência. Então, assim, você aumenta a resiliência, de repente, em melhorar essa tua conformidade para poder superar determinados momentos. E até por isso que nós não somos um só em todos os ambientes. E nós não somos falsos ou qualquer outra coisa. Simplesmente, nós estamos nos modelando e nos adequando com resiliência para evoluir e ter melhor resultado em todos os ambientes. o que a gente não pode é ficar flexibilizado ou adaptado por muito tempo. Porque isso começa a trazer incômodos e, às vezes, pode até trazer doenças. Perfeito. Porque aí a gente está falando de a pessoa não seguir a essência dela e aí não está seguindo os propósitos e assim por diante. Vivendo fora daquilo que... Eu sou o caso disso. Eu levei 30 anos praticamente para descobrir que eu não era aquilo que eu estava vivendo. e aí eu comecei a entender o porquê que eu não queria sair para trabalhar, porquê que eu quase entrei em depressão, uma série de coisas. Então, hoje, eu gosto dessa... Como você me falou, é dizer assim, hoje eu estou aqui, amanhã eu estou ali, isso para mim é agradável, me dá prazer. E aí, por uma época, quiseram me colocar dentro de um escritório, eu quase enlouqueci. Claro, porque aí foge da essência. Foge da essência. Ah, mas se eu tiver que amanhã ficar dentro de um escritório, por amanhã, tudo bem. Agora, dois meses, três meses, um ano, cinco anos, dez anos, eu começo a ficar doente. Perfeito. Gente, eu vou chamar um rápido intervalo, porque a gente já está aí com meia hora de programa e o programa tem meia hora. Então, a gente vai ter um problema para resolver na edição, certo? A gente volta já já com pessoas de valor, aqui na Santa Cília TV. Há mais de 25 anos, o Célula Mater promove a saúde com alta precisão de resultados em toda a Baixada Santista. São mais de 100 exames disponíveis, com resultados em até 24 horas. Laboratório Célula Mater, investindo em tecnologia em benefício da vida. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto